E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão seus malandrões e hoje rapaz partiu fazer mais aqui uma última equipe RPG versus aviões só que o avião de hoje não vai ser aquele Boeing aquele Fokker 100 que eu tinha falado para vocês que foi um avião gigante da última equipe que eu fiz com aviões hoje vai ser o Bezra o Bezra eu não sei qual que é a pronúncia mas é aquele aviãozinho meio que militar eu costumo falar beleza olha o Visu dá um tapa no Visu papito vai em UD lá no fundão moleque doido eu peguei uma sniper gente aonde que a galera spawna oxê o louco bicho aonde que a galera spawna velho qual foi olha aqui embaixo do Maze Bank no Maze Bank não mas embaixo desse prédio velho tem até um Titã ali velho que viagem é essa e manos espero que vocês gostem bastante quem é malandrão já explode aqui embaixo desde o começo o like para fortalecer meu Deus meu Deus eu tô vendo que eu vou para a cova velho esse avião aqui ele anda muito rápido diferente daquele avião o que eu fiz no último serviço que andava lento para dedéu esse avião aqui anda muito muito rápido tio madre minha velho tá tenso tá tenso rapaz já pensou assim ó ao vivo e explodir um avião assim mais ou menos aí ia ser monstro demais nossa não consegui não Moisés não consegui explodir ele não mas o meu killzinho vai rolar aquele meu killzinho vai rolar rapaz tá cadê ok nossa velho eu não vi que ele tava passando aqui qual que é o outro avião que tá chegando é aquele ali ó ó vem que vem vem que vem vem que vem o moço nossa meu passou rápido tá muito difícil o like tá tenso rapaz tá tenso a galera tá indo um pouco mais baixa e eles querem dar tipo kamikaze subir assim de surpresa e detonar a gente mas não consegue da Moisés não consegue não mal famosa tá tenso rapaz tá tenso rapaziada cadê outro avião chegando ok aqui não tem nenhum nossa o avião passou aqui por cima não tem isso que eu não tô conseguindo ver velho nossa cometeu suicídio velho esse aqui sim que foi um maluco doido nossa quase galera quase hein que cena beautiful o maluco fez exatamente o que eu falei pra vocês nossa agora ele me pegou satanás ah não gente ah não filhão ah não filhão eu não consegui fazer nada gente o avião não vai muito rápido eu não consigo acertar mas relaxe que eu vou dar uma treinadinha e vou tentar fazer alguns kills na próxima rodada todo mundo cometeu suicídio olha isso só o potter da minha equipe que matou uma pessoa do avião o resto velho todo mundo cometeu o fucking suicídio ok galera eu vou dar um corte no vídeo então e volto na próxima rodada porque essa daqui a gente conseguiu ganhar ok só vamos voltei galera segunda rodada a gente venceu a rodada da bazuca nice esse aqui o jatão mesmo o louco bicho é o besra eu pensei que ia ser o o besra é verde tem o besra verde eu acho também é muda né não é todo toda a mesma cor eu acho que o dali é o verde não filhão eu já já pensou acontecer uma colisão no céu filhão e todo mundo se matar antes aí vai ser tenso demais vai ser tenso não vai ser nada blood vamos chegar assim daquele jeito assim nossa nossa senhora tiozão agora eu fiquei tenso rapaz fiquei tenso demais ok vamos voltar vamos voltar vamos voltar sempre com o trem de pouso ligadão mano é bem mais fácil controlar assim nossa passou raspando eu vou conseguir fazer o killzinho galera eu vou conseguir fazer um killzinho bom um killzinho good vamos voltar vamos voltar vamos voltar eu gosto de ir mais daquele outro lado ali nossa tiozão eu tô pistola demais nex a terceira vez já que eu dou aquela batidinha na plataforma só de boassa só de boassa vamos que vamos o Lucas conseguiu matar o cristal oba boa 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 nossa senhora velho só sobrou quantas pessoas ô louco bichos duas pessoas só gente vamos voltar lá rapidão o maluco da minha equipe tá a galera da minha equipe tá como matando todo mundo nossa agora agora sujou o time não tem caô não deixa eu ver tem uma pessoa viva que que é isso mano mandamos bem boa levei filhote olha ele caindo olha ele caindo tiozão mano mano olha isso daqui tiozão vou até pular do vou até pular olha só você amassou o job vitor mas galera tamo que tamo consegui fazer aquele meu killzinho ó good lucks e relaxem aí que vai ter mais uma rodada depois se tudo der certo de aviões e eu vou conseguir galera matar mais de avião tá easy easy então vamos lá pra nossa próxima rodada de bazuca explodiu olha quem voltou sou eu velho bigodinho famoso esse aqui o famoso desde 2012 oba vamos pegar aqui o máximo de munição que eu consegui não faz sentido nenhum ter sniper aqui pô quem que vai mano na boa eu dou um prêmio pra quem conseguir dar um tiro de sniper em um avião desse movimento vai mano na boa eu dou um prêmio muito louco eu nunca gosto de ficar nas pontas velho as pontas são loucas nossa por pouco por pouco gente agora sim foi por pouquinho 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 ok tem uma nossa senhora tiozão o potter destruiu nossa senhora velho a minha equipe tá mandando um absurdo leque e a galera tendo aquele arrasante que monstro nossa senhor a minha bazuca passou raspando hoje tá difícil velho hoje tá difícil nossa nossa me levou meu ah mano que safado mano olha ele bigodinho mano na boa galera valeu a pena eu ter caído só pelo fato dele ficar assim ó igual uma butterfly mano que viagem é essa velho show de bola o potter e também o lucas conseguiram matar alguém aqui de jato legal show de bola show de bola e nossa tendo muita zica de rpg na nossa como eu tô suicida ô louco bicho então gente na última partida que eu fiz de última equipe com avião eu não consegui me dar bem com avião e só consegui me dar bem com bazuca e já nesse serviço eu tô conseguindo me sair um pouquinho melhor com com avião e com a bazuca tá um desastre total aquele desastre cabuloso ok gente tem duas pessoas aqui vivas bem provável que o nosso time vença e se o meu time vencer essa rodada aqui o jogo é nosso acabou o jogo galera acabou o jogo e a gente venceu acaba o jogo e a gente venceu olha o maluco doido boa galera assim que a gente vencer eu já volto com vocês jogo vencedor gente conseguimos vencer essa batalha que foi um absurdo só que a gente venceu muito rápido a gente ganhou todas as rodadas foi sensacional então gente fiquem ligados aí que eu vou fazer o repeteco cabuloso beleza e não se esqueçam de explodir aqui embaixo já o joinha porque hoje foi ó beautiful então assim que chegar aqui o repeteco eu já volto beleza gente aguarde só vamos olha só galera voltei rodada 1 então gente segunda etapa aqui do episódio e olha só a bazuca olha a bazuquinha nice repeteco show tem sniper aqui que não serve pra muita coisa essa sniper aqui eu não não curti gente não consegue né Moisés galera eu acho que eu não vou ficar nesse lado nossa olha o gás olha a explosão olha a explosão velho olha o tanto de jato é o jato é o que meu é aquele jatinho nice aquele jatinho perigoso aquele jatinho melindroso gente tô com medo de cair aqui meu e já viu né já viu por isso que eu vou ficar mais pra cá nossa senhora fazendo todo mundo tô raspando por um fio de cabelo meu eu tô tenso gente ah não para de me velho para de jogar bazuca pra cima de mim eu sei que não dá kill mas velho isso aí ferra com a nossa visibilidade nossa visibilidade já tem mais um jato chegando pra lá galera ai não dá o tenso é que os jatos estão até um pouco lagados velho namorauers eles estão um pouquinho lagados nossa agora já era velho não consegui nossa nossa o matador consegui nossa a própria galera da outra equipe conseguiu se matar nossa velho passou raspando tio como assim velho nossa senhora velho tá tenso tá tá tenso na tensão da tensividade aqui ó você cometeu suicídio beleza beleza eu não joguei na asa galera não tava pra cima só que se eu não levei o kill foi meu me gusta gente consegui então aquele nosso tão esperado kill de bazuca então cá está gente ó aquele kill só de quebra com a bazuca eita porra tá bem aí jovem que tipo de pessoa que se mata sozinho gente então o avião tava muito perto de mim aí eu lancei a bazuca a bazuca bateu no avião explodiu e tipo a explosão chegou pra mim e acabou me matando mas de boa nossa equipe ganhou e assim que chegar a próxima rodada eu já volto beleza gente essa daqui tá ganha já então vamos o gás oi voltei galera nice aí sim ele bigodinho o bigodinho mais famoso desse brasil desde dois mil e desde mil novecentos noventa e sete oba agora sim vou pegar aqui o jatinho besra esse jato aqui é veloz hein a batalha do jato veloz eu prefiro ter um avião que ande um pouco mais lento pra gente conseguir explodir mas pra pra gente detonar a galera da bazuca bem mais vantagem de estar com o avião rápido desse a vantagem é bem maior o aviãozão bolado desse aqui bolado nego vou pegar assim tipo assim ó nossa senhora tiozão eu não amassei oxi e esse lag cavalo tio e esse lag cavalo lag brutal tá atirando né tio porque foi como foi daquele jeito nossa senhora se eu não levei o maluco eu não eu não levei ele não gente mas eu tô batendo muito velho velho eu tô quase pousando no jato tá falhando falha não jeitinho pega no tranco pega no tranquilo nossa o maluco voou será que foi que o meu preparação 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 rapaz não foi o que o não você amassou catarina sp me gusta mano eu vi que teve um jogador ali de vermelho nossa ele entregou mano agora foi Potter você é um bichão Potter mas eu não sei se eu consegui levar mais uma pessoa deixa eu dar uma olhadinha aqui de quebra gente não foi só aquele killzinho só aquele killzinho bolado meu aquele killzinho bolado meu só tá o esse é foda galera mandei benzaço hein o meu jato tava falhando só que até eu trocar de jato já ia acabar o jogo nossa esse é foda morreu beleza então a gente conseguimos vencer mais uma rodada adiante a gente venceu então ó mano duas rodadas seguidas a gente tá conseguindo vencer tudo em sequência gente antes velho foi as três rodadas ganhas e o repeteco está sendo um absurdo então explode o like tem ou gás olha só aqui velho ah bigodinho já tô com o pé de câmera na mão pé de câmera na mão e a bazuca na mão a molecote pede que abre a bazuca na mão preciso pegar mais uma bazuquita pra ficar com dez bazucas olha só que o o critical ele tá com ele tá ali com com uma sniper com aquela sniper bacana nego bacana filhão fica neguinho ah não velho não começa com essa viadagem não velho ô meu para com essa viadagem aí velho de ficar acertando os outros os outros aí ele fica acertando os outros nossa você é aniquil mano que kill lindo velho que kill sensacional velho vai segurando vai segurando que aqui se não for pra metade a gente nem joga catioco catioquinho belga olha deu tufão deu tufão show de bola show de bola a galera tá passando mais pra lá agora vou ficar pra cá esperar chegar o jatinho vai ser vral nossa foi muito alto foi muito alto mas tá top gente fazendo killzinho nossa olha aqui você cometeu beleza você cometeu suicídio mas será que eu consegui explodir o maluco do jato também gente porque cometi suicídio tava pra cima dois kills galera mandei um absurdo pra mim dois kills em uma batalha em uma plataforma dessa de RPG já está mano já está mais do que bom dois killzinhos na plataforma tá 3x2 bem provável que a nossa equipe vença ó tá 3x2 velho show de bola dois kills galera ó mandei um absurdo espero que vocês gostem e assim que a gente vencer o jogo eu venho aqui finalizar com vocês olha isso time olha isso jogo vencedor conseguimos ganhar hoje galera todas as rodadas vocês não viram nenhuma rodada que a gente perdeu velho ó porque isso não vai brigar a gente nem joga né gang então gente eu já quero explosões aqui embaixo no like ó só de quebra olha só nosso personagem aqui com chinelão super foda meu já tá aqui um first consegui dois kills deixa eu ver a colocação final como que eu fiquei bem provável que eu tenha ficado em first com 4 kills eu acho eu acho que foi 4 kills que eu consegui pegar galera vamos ver olha isso aqui filhão 4 kills galera 4 killzinho velho então quem gostou do vídeo já detona aqui embaixo o like 15 mil likes galera quanto com vocês que a nós também favorita o vídeo e se inscreva aqui embaixo no canal para todo mundo clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho inscreva-se e não perca nenhum vídeo certo um abração do mano lipão até a próxima e fui